Eu trago agora uma notícia interessante também da cidade de Passos, a gente falando em rodovia aí, mas nesse caso não foi um acidente, foi uma apreensão de cerca de 100 mil reais em mercadorias contramandeadas, a polícia apreendeu aí um carro na MG 050 na cidade de Passos. O carro foi apreendido na noite desse domingo na rodovia e segundo a polícia militar rodoviária havia cigarros eletrônicos, celulares e outros produtos num total aí de 100 mil reais. A apreensão aconteceu durante uma operação de combate ao contrabando e descaminho. No carro havia dois homens, o dono e o condutor do veículo de 29 anos e o passageiro de 34 anos. Os suspeitos disseram à polícia que os produtos foram adquiridos em Foz do Iguaçu e seriam comercializados em Divinópolis. Eles não apresentaram documento ou nota fiscal dos materiais comprados. Os produtos foram levados pela Polícia Federal de Divinópolis para contabilização. Os suspeitos foram levados para a UPA de Passos para o exame de corpo de delito e depois foram presos em flagrante pelos crimes de contrabando e também descaminho. Esse é um tipo de crime que também vem acontecendo numa frequência muito grande aqui na nossa região, né Alex? Principalmente nessa região de Passos aí, essa MG 050 é uma importante rota de ligação entre o Sul, o Sudoeste de Minas e o Centro-Oeste do Estado. E a gente vem acompanhando aí diversos casos. Mês passado tivemos aqui três ou quatro ocorrências que nós divulgamos aqui no nosso programa, também por crime de descaminho e contrabando. É muito comum sim, Paulo. Nós acompanhamos várias reportagens nesse sentido, né? E é até, entre aspas, ganha pão de muitas pessoas essa questão do contrabando. Muitas pessoas vão até o Paraguai, vão até São Paulo fazer suas compras para poder vender aqui. A questão é que o pessoal está fazendo a compra e não tem nota fiscal, automaticamente não está contribuindo com impostos. Então, se todo mundo é obrigado a pagar imposto, não é justo que uma pessoa faça esse tipo de ação. A gente vê muito, né? Até em programas documentários de TV mostrando essa questão da alfândega em aeroportos, né? As pessoas tentando passar com mercadorias e isso é um crime que lesa a República, a Receita Federal está sempre atenta e você não pode vender. Se é proibido, você não pode comercializar nenhum tipo de produto sem a devida nota fiscal. Você leva vantagem de alguma forma e automaticamente ainda você está roubando, os corpos públicos estão roubando o país e contribuindo para que esse tipo de crime continue sendo motivo para muitas pessoas. Eles praticam isso porque a maioria das pessoas que fazem esse tipo de ação de contrabando, eles costumam perceber que eles têm uma vida mais confortável com muita velocidade, com muita rapidez, né? O cara começa o contrabando e passa ali seis meses, um ano, o cara às vezes já tem uma casa legal, um carro bacana, já começa a frequentar ambientes diferentes, mas o crime não compensa e a prova disso é que no final pode acontecer dessa forma, como esses dois indivíduos, um jovem de 34 anos que acabou sendo preso pela polícia rodoviária e agora vai ter que pagar por isso, né, Paulo? Não compensa, não vale a pena.